Vamos fingir que aqui é a nossa sala a partir desse momento O som na janela, seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui, tão pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir, eu não vou desistir Tô correndo porque o tempo passa Acho que eu velho vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho, tudo bem? Agora vamos aproveitar o tempo que tem Só nós dois, sem pensar no tempo Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz pra nós dois É pra viver, tem depois E a gente se aposentar E não tem com o que se preocupar Vocês são demais, Salvador Eu não vi hora de chegar esse dia Pra gente sentir essa energia Só nós dois, só nós dois Eu vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Acho que eu velho vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho, tudo bem? Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos discutir só nós dois Sem pensar no tempo E a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz pra nós dois É pra viver, tem depois É pra viver, tem depois E a gente se aposentar E não tem com o que se preocupar Vamos discutir só nós dois Sem pensar no tempo Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz pra nós dois É pra viver, tem depois Que a gente se aposentar E não tem com o que se preocupar Com os nossos filhos Vindo de tudo Nós dois só relembramos Do sacrifício que a gente fez por nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Vindo de tudo Nós dois só relembrando Do sacrifício que a gente fez por nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Vindo de tudo Nós dois só relembrando Do sacrifício Que a gente fez por nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Vindo de tudo Nós dois só relembrando Do sacrifício Calma, calma, calma Que a gente fez por nós dois Só nós dois O sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber A gente gosta que vocês estejam aqui com a gente Salvador está aqui Me desculpa